e em resumo Woodzone parte 2 agora no Sonic yashuro e aí mais um vídeo do canal de Sonic yashuro e vamos ver o que que nessa Woodzone falsificada temos muitos desvios pelo que eu estou olha já Cheguei até no limite da tela Hum, que tal uma troca No episódio de hoje Eu quero mostrar uma coisa linda Que fizeram com o Sonic Só pra quem não conhece essa hack Beleza Ô louco Sonic Você tá muito lento Você não consegue subir nenhuma árvore Aí, obrigado Ai, agora a minhoca aqui tá verde Estranho Que desvio, galera Que desvio E pra quem tá bem e não sabe Eu Eu coletei o Super Sonic no vídeo passado Pra mostrar que é real Pronto, já posso fazer time com o Super Sonic Pra vocês aí, ó É a primeira vez mostrando o Super Sonic aqui Ah, ele tem meio que um dash Vamos ver se é um home attack Eu sei que ele ia acertar a mola Mas tudo bem, né Olha só Deixa eu ver É um home attack Só não funciona pra mola Mas funciona pra bad Aqui, ó Toma Que maravilha Opa Oxe, que isso aqui? Tem... ele tem? Não... não Tem que ter se apertar Tá, se eu apertar C duas vezes Não muda Ganhei Ato 2 Bora lá Oh, que isso? Calma aí Merble Garden Zone Do Ato 2 Aqui no jogo Olha que maravilhoso Adorei, ó Eu nem lembrava Nada Não lembro de quase nada Do Sonic Acho E olha que eu joguei Mas só uma vez Acho que foi só uma vez Só uma vez Eu acho Tá sabendo legal Que isso aqui, jogo? Tá me dando o Super Sonic de graça? Eu não vou me transformar Porque eu acabei de ver um escudo aqui Tem outro monitor aqui Ah, não Como? Não quero Troca porra Eu quero Ah, mas obrigado pela vida Opa, licença, senhor Que triste Eu perdi um monte de anel Tem uma moladinha Mas eu não gosto de usar mola Usar o Pilot Oxi Tá bom, jogo Vou escolher esse caminho aqui Só porque você quer, né? Porque você tá mandando, não Quer o quê? Tudo errado Será que tem que descer? Opa, gostei Putz, grilo Por que eu não fiquei com o Ashuro? Burrice Ai, que triste Ser bad Que me trolou Eu vi um monitor de 50 aqui Tá bom, né? Obrigado pela ajuda Eu só espero não bugar Tipo, ir rápido demais E a câmera Me bugar E me fazer cair no chão Checkpoint Ah, que isso Então vamos com o Negacho Olha que bonito o Sprite Acelera É pra voltar É pra voltar E o jogo não fala nada Ah, que triste O Negacho tem que Ele só sobe Não vai Ah, se apertar o C No ar Ele faz isso Porque todos os inimigos Que estão presentes na tela Eu tinha esquecido disso Não, acelera muito Acabou Próximo Hum Música fantasmagórica Que não faz referência A outra A outro jogo Ok Se faz referência Eu não conheço Porque foi a Woodyzone Depois a Meibu Garden Quanto morcego Credo Agora Música fantasmagórica Eu gosto Eu acho Que tem pulo duplo Mas Nas Com aceleração De super Eu acho Que é melhor O Sonic Eu quero mostrar Uma coisa Que eu tenho Que botar No tempo Desse vídeo Eu buguei Opa Não aconteceu nada Mas o que Que houve ali Será gente Bugou Feio E forte Bom Que bom Que bom Que eu tenho Volta no tempo Ao meu favor E mola Não me amola Piadão né Sou um piadista Ué De novo Eu tenho que Vim pra cá Ah Porque tem um Buraco Aqui Mas ninguém Me fala Que tem um Buraco Ali É claro Isso daqui É a versão Mais atual Do Santiago Que acha Tá lindo Desse jeito Opa Licença Joani Engraçado A Joani Aqui não é Aquela mesma Do vídeo Passado É Mas já Calma aí Bochão Ele se comporta Igualzinho Da labirintzone Só que aqui Tá muito mais fácil Que eu não tenho Nem água E foi destruído Pela primeira vez Por mim Volto aqui Vai pra thumb Vai não Vai não E é ruim demais Pra ir pra thumb Próxima fase Bora lá Frozen Flurry Tira o L Ali rapidinho Obrigado Frozen Flurry Opa Uma fase gelada Será que vai ter música Desse cap Não sei Quando é Desse cap Espera Que música é essa Pô Essa música Não é de Frozen Não É de É de Oceano de lava Que que uma fase De frio Tem uma música Tão brutal Dessa Primeiro Checkpoint Outra parede Quebrável Ah não Eu não Não gosto Do drop 10 Do Sonic Nesse jogo Porque é horrível Controlar É muito diferente Que no Sonic Maníaca Lá você tem que segurar Pra poder funcionar Aqui só de clicar Você já Já vai Ó É da Bulga Na ida Toma Que deselegante Ó Só de clicar Eu já vou Aí eu não gosto disso Toma De novo Mais um Bichos da Labirintzone Ai eu tenho que fazer Isso daqui Olha só Que belezura Nossa Nossa Eu sou de correndo Na água Então toma Meu super Ah não dá Ah mas não quero Não quero também Virar Acho Será pra fazer isso Eu não sei Só sei que Funcionou Ah legal Tem um Ah não tem como mais subir Com facilidade né Agora tem que ser na calmaria Porque eu me transformei E não tem anel Pra voltar A ser super Opa Oh mas por que nessas curvas aqui Eu não vou De novo Obrigado Já Já Muito fácil Agora sim Cruising Furry Não acredito nisso Tá um entardecer Olha que belezura Pera Essa música é de Sonic Advance Sim eu já joguei Sonic Advance Só que eu nunca zerei na vida O final verdadeiro né Eu já zerei até o O final ruim Triste Essa música combinou bastante Mas só que essa fase Era pra ser uma fase meio Era pra ser tropical Que eu me lembro Que no Sonic Advance Era Era na primeira fase Eu acho Não gosto de bota de velocidade Eu quero muito Eu quero muito Pegar sem anéis Mas eu não quero Ser Ashuro Ai 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 Isso Super Sonic Ele é muito mais poderoso Que o Sonic normal Olha que belezura Vamos lá Voltar aqui Depois de 10 anos Mostrar o Super Sonic Bro Caramba Que bu Meu Deus do céu Que pulão Nossa Se desinformou Frozen Flower Tree Música Parece que eu to Numa base secreta Pelo menos Onde eu iniciei Parece uma base secreta É sim Eu acho Que é uma base secreta Tipo Tá parecendo Que o Dr. Eggman Passou aqui Uma das poucas Vezes que eu falo Dr. Eggman O Dr. Bucho Oi Vamo por cima Será que eu consigo O Super Sonic Bro Novamente Não Poxa Eu passei Segundo ato Com mais de 100 anéis Pra mostrar só pra vocês Eu tive o esforço Pra isso Pra não só mostrar Em uma fase Não Não é possível Quase O loop Eu pego embaixo Eu tô mudando Eu pego em cima Eu tô mudando Só não pego de lado Porque eu não sei Estranho Eu mereci Vamo por baixo Não Mas eu já vim por baixo Mas aqui ó Por aqui ó Nesse canto Vim por aqui Que é uma Green Hill 2 Isso daqui Tinha um porto Checkpoint ali Como Mas não tinha lá em cima Ah porcaria Ah porcaria E duplas Ah pelo menos O checkpoint aqui Na frente de um bed Que eu poderia Tomar dano E morrer É verdade Pelo menos Eu não tenho como De espinho aqui Imagina Tomar dano E cair em seguida Opa Agora eu sei Isso daqui Não tem plataforma Depois disso Mas dessa vez Eu sei Dei uma piranha ali E voltei Pra onde eu tava Cadê? Alguém me deu Um porra de checkpoint Mas também Bota uma parede Perto de espinho Credo Tá horrível Esse level design Eu morri Um bilhão de vezes Já No início do ato E esses bugs Aqui Eu tô odiando Isso também Não tem mais velocidade Ai que belezura Ai que belezura Ei Que susto Que isso Buxão Aprendeu novas técnicas Com sua bola Como assim Não entendi Ok Que isso Você pode me dar dano Mas não pode me morrer Ainda dei Três danos Seguido E quantos danos Eu dei Foi 16 hits Será? Não é possível E acabamos Oh no Muito sentido A gente cai pra debaixo Da água Pra ir pra outro Debaixo da água Com pirâmide do Egito No fundo Em uma fase aquática E é isso Labirintzone No próximo vídeo A gente se vê No próximo vídeo Galera Tchau